o salve salve rapaziada seja bem vindo para mais uma game play mano as partidinhas de hoje é de chiques ele aí que faz um tempo já que eu não jogo né moleque caramba foi jogar uma partida na taxa agora foi vergonhante em cara fiquei 6 barra 6 eu não sabia que era tão difícil de jogar com ela não mas tá suave logo vem gameplay para vocês aí e é isso meu deus cara cara pegou no buff meu deus cara precisava daquele burro eu não vou arrancar bote não velho vou ganhar um jogo ganhando top adc bobo adc ignorante vai ficar sem vergonha aqui no bot mano é isso é mas ela acha lá acho que eu vou garantir o jogo né eu não vou trovar não E aí E aí E aí a morri velho morri cara é só eu cliquei sem querer na primeira velho não queria ter clicado não velho eu fui cancelar eu soltei eu fui cancelar a habilidade e acabei soltando E aí eu vou arrancar bote sim senão o cara vai morrer lá ele vai se eu digo que eu não apareço aqui cara e aí e aí vai ficar na trola eu perdi minha partida só de raiva boa velho Mateus né E aí 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 É tá aqui boa negação do da UTI dela sua vez E aí Agora pra vocês terem ido o time. Acho que agora o time vai brigar hein, vai não. Ai eu morri, 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 morri. Ah meu deus cara, por que que eu fico indo debaixo de toi velho? Boa, foi tudo uma estratégia pra gente ganhar essa TF. A Scorpius. Caramba, ainda não tem... Ah, o cara usou botinha né. Ah não, se bem que o cara tá de... É, justo. Cara, eu não vou conseguir ganhar play morrendo assim não velho. Mano, toda hora eu tô indo em baixo de toi a toa velho. Tô descalibrado, faz muito tempo que eu não jogo de Chicks. Saloné Soup. Tô entendendo. Esse cara não deixa nem um pedacinho daqui velho. Fazer esse aqui. Fazer esse aqui pelo menos pra não ficar tão feio né. Não indo né, onde você foi cara? Ih rapaz. Vou dar um B por quê? Porque eu quero garantir o... Defender a toy. Ah meu amigo do céu, tá difícil mano. Boa, a gente ganhou lá em baixo, garantiu o dragão suaves. Caramba velho, tá difícil pegar uma kill com o Chicks. Olha lá também, é bem chatinha hein velho. Boa, esse copo já ficou bem forte. É, GG acabou o jogo desse cara. Vou levar essa torre do bot aqui. Vou levar essa torre do bot aqui. Mais uma sent. Meu Deus cara, os caras é FUKS. Eu vou levar essa. Meu Deus cara tá brigando eu vou formar velho. É, no erro do inimigo que eu fico forte. Eu consigo matar cara. O Scorpius né. A Unara vai me ensinar eu vou morrer pra ela. Meu Deus velho, que mago chato velho. A moral mano. Não dá de xingar o mago mesmo não dando pra xingar o mago velho. Caramba, agora eu sinto que os cara passava comigo hein. Agora eu sinto na alma. Mas kill nem sempre ganha o jogo cara. Tô full objetivo aqui. O problema é que eu vou ter que mudar a capa do profeta. Eu não queria. Eu queria colocar outra. O Scorpius. Se ajudando, se ajudando E aí, rapaz, acho que vai dar ruim aqui, hein? Fazendo meu cria Fede aí, Scorpion, não emociona não, velho Nossa, um hit Cara, 1 barra 4 é a partir da meta É isso Pra quem assistiu o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto E é nóis